Essa é a sexta edição do Festival de Música dos Campos Gerais. Vão ser nove dias de evento, começando nesta sexta-feira e indo até o dia 26, sábado da semana que vem. Além das apresentações, professores, tem oficinas. Nós vamos conversar com o Paulo Eduardo Goulart Neto, que é o presidente da Fundação Municipal de Cultura. Paulo, o festival também tem um slogan e quais os estilos que as pessoas também vão poder ver? O slogan do festival é canções para te aquecer. Justamente por ser nessa época do inverno aqui de Ponta Grossa, o festival assume já uma cara bastante eclética, uma característica bastante eclética, justamente por tratar da música popular brasileira, da música erudita e do rock. Nós temos, amanhã nós estamos iniciando essa temporada, a nova temporada do Sexta 6, lá na Estação Saudade. E faz parte da programação do Sexto Festival de Música. Que teremos atrações em vários locais aqui, várias unidades da cultura de Ponta Grossa, incluindo o Centro da Música, o Cine, Teatro, Ópera, o Centro de Cultura e outros locais. Calçadão. Então é um festival bastante completo, teremos a participação de muitos músicos da cidade e de fora também, grupos que vêm de fora para se apresentar aqui em Ponta Grossa. Além de oficinas. Além de oficinas, nós estamos, essas oficinas são uma complementação do festival, talvez uma das coisas mais importantes que nós temos no festival, justamente pela troca de experiência com músicos que vêm de fora. Teremos a presença da pianista da Osesp, a Olga Kopilova, ela é uma pianista dos Besquistão. E ela vai fazer oficinas e vai se apresentar no dia 26, junto com a estreia da orquestra, em comemoração 60 anos da orquestra. E temos também uma exposição de fotos desses 60 anos da orquestra, que inicia no Shopping Paládio, é uma exposição itinerante. Nós colocamos também um piano no Shopping, esse piano vai ficar disponível para as pessoas que quiserem sentar e tocar o piano. Então é uma iniciativa diferente que a gente está realizando em parceria junto com o Shopping e com os nossos patrocinadores. As crianças também ganham espaço dentro desse festival? É sim, a iniciação da música, quanto mais cedo é melhor. Estudos comprovam que as crianças que colocam nas suas atividades a música e desenvolvem desde cedo essa atividade musical, elas desenvolvem o seu intelecto com uma evolução melhor. Você citou o Sexta e Seis, que volta nesta sexta-feira também, na Estação Saudade, um local diferenciado, e também com mais incentivo ao Músico Ponta Grossense. Nós estamos tentando, buscando um processo bastante democrático para a apresentação das bandas, no Sexta-seis, então surpreendeu a quantidade de bandas que se inscreveu para o edital. Esse ano nós fizemos através de um edital de premiação, as bandas participaram de um concurso, mandando material aqui, nós selecionamos através de uma banca com critérios bastante rigorosos e muito transparente também, a seleção dessas bandas. Essa é a primeira edição dessa gestão. Ano que vem nós abrimos novamente edital, provavelmente para o maior número de bandas, já que nós estamos começando da metade do ano, em 2014. Em 2015 nós vamos abranger o festival do Sexta-seis para o ano inteiro. Então nós vamos ter maior disponibilidade para o maior número de bandas. E também nós temos o espaço aberto para as bandas que quiserem se apresentar no Sexta-seis, que não foram classificadas pelo edital, mas elas estão se inscrevendo, as bandas que participaram do edital e não foram classificadas, elas estão, inclusive agora, nesse momento, eles estão fazendo sorteio das bandas que vão participar do palco aberto e fazer abertura para as bandas premiadas. Está certo, Paulo. Agradeço as informações. Abertura do Festival de Música nesta sexta-feira. Toda a programação se pode acessar também através do site www.culturapg.com.br. Marcelo Ferreira para o Jornal da ETV.